Ela vai sair por 2,5? É só até pegar o jeito. A gente tem que trocar o óleo de um trem desse, filho. A gente tem que trocar o óleo de um trem. A gente tem que trocar o óleo de um trem. A gente tem que trocar o óleo de um trem. O quê? Eu vou tomar. É fácil fechar o neto dela Dira é vagabundo Liga a chave, Adir Não, Adir está indo lá na casa dele Anda que eu fujo e já Mais uma da neutra Aí, pronto Não, é bateria Não, eu não duvido Adir, a volta, Adir Vai, chega o pau Eu vou vender esse trem para você, Adir Mas não, não adianta, é melhor ficar Só não me atropela, por favor Vai, sai rasgando, Adir Não empina Oh, meu Deus do céu Não, não adianta, não adianta Não adianta, não adianta Não adianta, não adianta